e fala galera WP Minibus com mais um vídeo para vocês nesse vídeo aqui de hoje vou mostrar para vocês aí como tá adicionando o banner na janela traseira do seu ônibus não repare aqui ó no erro de português que não foi eu fiz essa esquina vou até falar com o Thalys depois a sigilo absolto eco não sei se ele fez de sacanagem mas ficou interessante então foca aqui tá colocando aí o banner no seu ônibus tá bom vou mostrar para vocês aí como você tá adicionando qualquer vane na traseira da janela do seu ônibus beleza então já deixe seus comentários deixe seu like aí também tem que é interessante para estar nos ajudando tá bom compartilhe com seus amigos aí que é busólogo que gosta de jogar protobus se inscrevam também caso goste do conteúdo e bora para mais um vídeo então galera vamos lá primeiramente como sempre falo usem sua criatividade não precisa você fazer igual eu faço com as idecudo aqui você pode fazer até mesmo melhor tá bom e bora lá para mais um vídeo lembrando que esse vídeo aqui a gente vai fazer em dois estilos este aqui vou mostrar para vocês aí como tá adicionando o banner na janela traseira do ônibus e o outro vídeo mostrar para vocês aqui como tá fazendo ele na na praticamente em toda a traseira do ônibus tá bom então vamos lá é primeiramente a gente vai tá baixando aqui a imagem é eu baixei uma imagem aqui ele tá em um arquivo que não vai estar abrindo vocês podem ver aqui ó vou lá no navegador aí mais que eu quero baixar é essa daqui você escreve que você quer que tal bote cartão gv bus é ruim aqui com o botão direito do mouse e abrir imagem uma nova guia ó aí quando eu vou salvar salvar a imagem como ele vai salvar aqui ó tipo então o botão não vai salvar em jpeg nem png essa imagem aqui tá galera especificamente ela tem uma sete zinho aqui você vai clicar a tecla p r t s c caso acontece isso é ela vai dar um print ó cliquei aí você vai selecionar a imagem que você quer como a gente vai utilizar aqui apenas um pedaço dessa imagem tá vou utilizar só isso aqui ó segurei cliquei vai aparecer aí a imagem tá vou dar um clique na imagem ó você vem aqui ó na opção salvar vou dar um ctrl s aqui a gente tá em imagem de captura de tela tá tá lá imagem de captura de tela eu vou colocar lá na área de trabalho ó aqui eu tô na área de trabalho tá vou salvar aqui captura de tela mesmo ó vou dar um salvar salvei vamos supor que você quer baixar aqui banner normal banner ó vai aparecer vários banner aí você coloca aí o banner que você quer pode botar banner bus do jeito que você achar melhor vai aparecer várias imagens aí aí você coloca a imagem específica que você quer ó vamos lá na imagem baixada aqui eu tô com ela baixada vocês podem ver que ela ficou com a qualidade bem legal aí agora eu vou adicionar aqui no na nossa skin ou agora galera vou lá na skin tá a skin que eu quero editar ela não oficialmente é o ônibus é desse jeito na vida real tá a gente só vai mostrar para vocês aqui a simulação aqui ó torino 2007 aqui tem várias skins vou na skin de ônibus da praia sol aqui essa empresa aqui a praia sol e eu vou editar essa primeira aqui ó se você quer fazer uma skin diferente eu recomendo vocês copiar eu acho que vou copiar aqui só para mostrar para vocês eu vou copiar vou colar aqui ó aí a gente tem que modificar o nome que que eu vou fazer aqui é vou dar um f2 aí essa três ali a gente vai colocar deixa eu ver aqui colocar mais um mais um número 1 é isso aí aqui também vou dar um f2 botar aqui um número um ok agora lá no nome a gente vai modificar que a skin vai adicionar aqui mais um número um ok vamos salvar salvar beleza só para gente não perder a skin ali original tranquilo fizemos aqui vou fechar agora vamos lá no nosso photoshop vou abrir aqui o photoshop ó a gente agora galera vamos lá na na skin a skin a skin a gente vamos lá em documentos vamos procurar aqui a nossa skin buzes é o torino 2007 1418 praia sol a skin que a gente quer tá lembrando que a skin a gente editou aqui ó final número um 8 vamos adicionar aqui vamos adicionar aqui agora vamos lá na área de trabalho aqui na área de trabalho vamos lá no na imagem que a gente baixou né vamos em aqui ó ó ó você pode vir aqui em opacidade para tentar diminuir aqui, para ficar melhor para ver aqui a imagem só só tentar deixá-la aqui bem padronizada ali vou dar um ok aí aqui na opacidade da diminuída você dá a letra E a letra E a gente vai na borracha e aqui a gente consegue aumentar e diminui-la aí o que a gente vai fazer? a gente com a camada aqui segurada na imagem que a gente baixou a gente vai apagar aqui vocês podem aumentar a borracha pode diminuir vocês vão fazer do jeito que você achar melhor aqui eu prefiro deixar a borracha bem pequenininha para apagar aqui com bastante cuidado você viu que está ruim? aumenta mais um pouquinho errou aqui dá um CTRL Z aí eu vou fazer esse esquema aqui galera não vou estar deixando o vídeo rolar aqui aí terminando aqui já volto aí para vocês olito aí né porcê aí galera ficou desse jeito aqui ó como vocês estão vendo ficou algumas rebaba aqui por cima ainda viram só mas isso aqui é só dar alguns retoques com a borracha, fica filé o que eu vou fazer aqui agora vocês podem ver que a gente clicando aqui na nossa camada diminuindo aqui a nossa opacidade ficou essa linha ali branca, o que eu vou fazer eu vou copiar a camada de cima deixa eu dar aqui um M tá aqui na camada 0 aí essa essa linha aqui pra baixo a gente vai estar copiando ela, deixa eu clicar aqui por fora eu cliquei na imagem vamos lá, dar a letra M aqui rapidinho porque eu vou copiar essa imagem branca ali vou selecionar aqui vou dar um CTRL C CTRL V quando eu dou CTRL V criou uma camada ali vou aumentar aqui novamente a opacidade da nossa imagem não precisa estar deixando ela mais translúcida agora com essa camada que a gente criou vou dar uma letra V vem aqui nessa primeira opção aí a gente vai aumentar ela aqui eu vou aumenta ela aqui mas pra sumir aqui como aqui é reto a gente vai fazer esse esquema vou selecionar aqui eu aumentei só que ela tem que ficar por cima do banner ficou por cima do banner ok aqui eu posso voltar um pouquinho também agora é só a gente fazer isso aqui que vai ficar reto deixa eu vim cá eu vim aqui ok eu fiz esse esquema aqui porque a imagem está reta e deixou nosso banner aí filé ficou filé? vamos lá em salvar como? lembrando que a gente não vai alterar a skin os créditos da skin também vai ficar aí na descrição pra vocês PNG e vamos salvar por cima dela não precisa a gente colocar por cima aqui já vai estar o nome aqui já ela só vai pedir pra gente salvar a gente deseja substituí-lo ok vamos esperar salvar né o arquivo aqui como é grande demora um pouquinho tá ali 82 salvou beleza vou fechar vou botar aqui não vamos lá na vamos abrir o jogo mesmo no jogo a gente consegue ver como é que ficou a nossa skin ó aqui agora com o nosso ProtonBose aberto já estamos aqui no modo específico né lembrando que a gente colocou o número 1 aqui no final é esse daqui ó e já tá ali já a nossa o nosso banner na nossa skin vamos abrir aqui no mapa mesmo da grande vitória e mostrar pra vocês como é que ficou aí aqui galera como é que ficou o nosso bannerzinho como eu falei ficou algumas imperfeições mas isso aí é só você tá melhorando na hora de atapagando e ficou bem legal ficou bem interessante né e eu curti demais espero que vocês tenham gostado dessa skin ficou bacana demais e a gente vai trazer pra vocês aí mais vídeos breve breve beleza tamo junto valeu tchau e fui tchau 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 tchau